Ok, Fred, Teca, vocês sabiam que Rommel foi um dos responsáveis pela queda da França no início da Segunda Guerra? Muito bem, o açude de divisão Panzer, ele atravessou bem próximo da linha Marginal, que era a maior defesa francesa, e fez um movimento circular, um movimento de força, e ali as tropas francesas e inglesas ficaram aprisionadas. E assim eles derrotaram a França. Muito bem. Ele ficou famoso mesmo, foi até o norte da África, com o famoso Africa Corps, mas que deram um tremendo trabalho aos ingleses. Na verdade, Hitler mandou Rommel e algumas tropas para ajudar o seu aliado, Mussolini, que estava sendo derrotado pelos ingleses, que vinham nessa direção. Quando Rommel chega, ele com as suas táticas brilhantes, ele inverte a situação e começa a empurrar os ingleses. Depois os ingleses, com muitos reforços, acabaram de novo revertendo a situação. Mas aí Rommel já era famoso pelas suas táticas muito eficientes. Daí o pedido Raposa do Deserto. Bom, por isso Hitler, nessas alturas, o chama para que ele comande a defesa da Muralha do Atlântico. E aí Rommel já era o soldado alemão mais popular da história. Então, Rommel passa a ser tão famoso que todos lhe dão tanta credibilidade. Um belo dia, ele se alia a outros oficiais alemães na famosa Operação Valkyria, para eliminar Hitler, tirar Hitler do poder. Só que esta operação fracassa. E 7 mil oficiais alemães são apanhados nessa conspiração. Porque Hitler não morre. Hitler consegue se salvar da explosão da bomba que lhe é colocada. Muito bem. Quando Rommel é apanhado, como ele era um soldado tão popular, não querem fuzilá-lo. E aí dizem a ele, tome este veneno e a sua família terá honras de estar. Você será enterrado com um herói nacional e a sua esposa, que você tanto ama, ele sempre mandava cartas para ela e a visitava. Aliás, no dia dele estava visitando a esposa. Muito bem. Ela receberá uma pensão de um arexal a que você tem direito. E assim aconteceu. Ele tomou o veneno, foi enterrado. Isto está documentado. Com homens militares, com uma parada militar. Todos acreditaram que ele tinha morrido. E um ataque perdido. Assim é a história, meus amigos. Até a próxima.